Oi, se você não me conhece, prazer, meu nome é Bianca Litzel e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. A minha professora de bioética mandou todo mundo fazer uma resenha crítica. E aí, beleza, todo mundo fez. Só que na outra aula ela passou sobre o que era plágio. E a universidade leva isso muito a sério. Então ela mandou todo mundo reescrever. E tem que entregar até amanhã. Então bora. Então eu abri o Google Docs, que é onde eu literalmente faço tudo o que eu preciso, porque por incrível que pareça eu não tenho pacote do Word no meu computador. E eu não sei porquê, mas eu nunca tive. Então eu faço tudo por aqui. E gente, eu juro que eu grifei partes que provavelmente eu devia reescrever. E aí eu fiz uma, duas, três vezes. E não tava dando certo. Porque eu realmente não tinha plagiado nada. Tudo tinha vindo da minha cabeça. Então eu peguei o meu texto, passei um antiplágio gratuito, porque eu não tenho antiplágio pago. E eu não tinha copiado nada. Então eu decidi enviar pra professora falando que eu realmente não tinha plagiado nada, que eu tinha feito aquele texto e citado as fontes. E decidi enviar assim mesmo. Olha o perigo. E agora que eu tô sentindo que eu botei. E finalmente, com a minha vida acadêmica, em risco, eu vou passar pro curso de investigação. Pra quem não sabe, eu faço duas faculdades. Uma de ciências biológicas e outra de investigação forense. O que eu mais gosto disso é que eu posso trocar de matéria. E são cursos que não tem nada a ver um com o outro. Então meio que eu descanso sem precisar descansar, sabe? Adoro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nessa hora eu abri meu controle de estudos da faculdade de investigação pra ver o que eu precisava estudar. E eu comecei a ver umas aulas e fazer uns exercícios, porque o meu método de estudos pra esse curso é estudar em um dia a matéria e no outro grifar e fazer exercícios, porque assim parece que fixa mais na minha cabeça, sabe? E esse método ajuda muito. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.